Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, o seu programa de finanças pessoais e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC e no episódio de hoje continuaremos a nossa série sobre ações. Esse é o terceiro episódio da série sobre ações, então se você ainda não viu os dois primeiros episódios, volta lá no BTC Cast, se você ouve a gente pelo podcast ou no YouTube, se você vê a gente pelo YouTube, e acompanhe os dois primeiros episódios onde a gente fala de forma generalista e com alguns exemplos interessantes, o que são as ações, como elas são formadas, por que elas são emitidas, as diferenças entre small caps e blue chips, por exemplo, mecanismos de proteção e uma série de outros aspectos. Volta lá e dá uma olhada. E para me acompanhar aqui nesse papo, continuando com as agradáveis companhias que me ajudam aqui no programa, estou com o Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do nosso curso de mercado financeiro, o General Finance Program. E aí, Rafa, como é que você está? Fala, pessoal, tudo bem? Vamos lá, começar mais um episódio. Boa, vamos para cima. E também junto com a gente, Marco Palhares, agora de casa nova, acabou essa rotina de mudança, agora já está praticamente mudado, né, Marquinhos? É isso aí, Habib. Aproveitei para melhorar um pouquinho a internet, né, tivemos feedback aí dos nossos ouvintes que a minha gravação ficou meio ruim no último episódio, então colocamos uma internet de fibra ótica e aí vamos ver como é que vai ficar. Apesar de já estar morando no apartamento novo, estou morando no meio de caixa, Habib. A mudança definitiva vai acontecer aí semana que vem e vamos ver. Boa, estou apenas no aguardo da comemoração do Open House, viu, Marquinhos? Bom, vamos lá. Será convidado. Muito obrigado. Bom, vamos lá, então, começar com o pé no peito, hein? Eu fiz uma pergunta no último episódio, né, então para você que está ouvindo a gente pelo BTC Cast ou acompanhando pelo YouTube, segue a gente no Instagram também, arroba instabtcompany, bastante conteúdo por lá. Bom, no último episódio, a gente fez uma... eu fiz uma indagação para pensar e a gente responder já, né? A gente falou bastante sobre as ações, a precificação das ações, né, o modelo no último episódio e aí a pergunta que ficou no ar é o seguinte, preço importa, né? A gente falou sobre investidores que fazem operações mais voltadas para fundamentos, né, investidores fundamentalistas, os investidores que usam análise técnica, usando mais gráficos, né, histórico das ações. E aí a pergunta que eu faço é, o preço da ação importa na hora de comprar essa ação? A gente deve se preocupar com o preço atual ou a gente deve confiar no mercado, entender que a ação tem aquele preço mesmo e a gente espera a sua subida? E aí, pessoal? Marquinho, quero saber a sua opinião, cara, vamos lá. Excelente, Habib. Se preço importa, com certeza preço importa, né? Você pode estar falando de uma mesma companhia. Se o preço estiver muito baixo, é uma excelente oportunidade. Se ela estiver cobrando muito caro, talvez não seja uma excelente oportunidade ou talvez você consiga rentabilizar seu preço ou seu dinheiro em outros tipos de investimento. Agora, é interessante falar se preço é tudo, né? E aí até vou repassar para o Rafa, né? Porque tem gente que acha que preço é tudo. E aí, Rafa? Preço importa e preço é tudo? Qual é a sua visão? Concordo, acho que preço importa, obviamente, né? Se ativos podem estar supervalorizados. Então, mesmo uma boa empresa, uma empresa que tem uma administração bastante competente, uma empresa que vem entregando resultados há bastante tempo, pode ter um ativo que já está caro, né? Então, o preço importa sim. A gente vê um pouco o que acontece, por exemplo, em momentos que os índices ou que ações de determinadas empresas já estão em um patamar muito elevado, possivelmente, em algum momento vai existir uma realização e aquele preço vai cair, né? Tem aquela regra básica, né? Comprar na baixa e vender na alta. Então, se um ativo já está muito caro, a gente tem que tomar cuidado na hora de entrar. E quem quiser entrar tem que ter muita convicção de que a empresa vai continuar aumentando resultado, né? E aquela ação vai continuar se valorizando. A gente pode dar um exemplo, que é um exemplo genérico, que é o caso da Magazine Luiza, né? Que faz anos que aquela ação não para de subir. E aí, todo mundo fica com aquela dúvida. Será que está caro? Será que não está? Só que continua subindo, continua se valorizando. Então, tem casos que as empresas continuam fazendo mudanças e conseguem melhorar efetivamente, o que justifica uma valorização. Tem outros casos que a ação já está precificada, pode estar caro, né? E, por outro lado, quando o preço de uma boa empresa, o preço da ação, por alguma razão, pode ser uma realização forte de mercado, uma ameaça de crise, cai muito, é a hora que todo mundo tem que entrar comprando, porque aí você compra uma ação muito abaixo do valor justo dela. Pois é, eu concordo com vocês, acho também que preço importa, mas eu só queria fazer uma pequena ponderação aqui, baseada na minha humilde opinião. Eu, particularmente, acho que importa, mas não pelo histórico. Eu não me incomodo em comprar uma ação na sua máxima histórica, desde que, através de uma análise de fundamentos, de receita, de perspectivas de crescimento, de lucratividade, eu acredito que aquele preço está razoavelmente satisfatório, baseado em comparativos de mercado, os peers, que a gente acaba falando até no BTC Journal, então, outras empresas do mesmo segmento, e também outras referências que a gente pode usar de valor de mercado. Então, eu também acredito que preço importa, faço uma análise um pouco mais fundamentalista nesse caso, não tanto no histórico, mas acredito que o histórico também pode ser usado como referência. Bom, só complementando a pergunta, que eu passei para o Rafa, se preço era tudo, e complementando justamente a sua ponderação, que você olha o fundamentalista, não importa o preço, tem uma coisa que, na minha opinião, é tão importante quanto o preço, que é o timing. Eventualmente, no mercado, a gente vê aquelas empresas que, pelo valuation, ela é super boa, cara, vai que vai, você investe nela, e aí, cara, ela começa a cair, meu Deus, você não consegue entender por que uma empresa tão boa está caindo. E aí, normalmente, o pessoal desespera, vende a ação, é justamente quando o fundamento começa a fazer resultado, e aí a ação começa a subir. A gente tem que ficar de olho nisso daí. E se você vai só pelo fundamento, foca no longo prazo, que daí você tira esse efeito de timing. Muito bom, Marquinho, efeito de timing também concordo fundamental nesse aspecto. Seguindo aqui, a gente já falando de preço, então vamos lá. Na operação, para quem nunca investiu em ação, nunca adquiriu uma ação, você tem que fazer uma conta numa corretora, tem várias que a gente pode falar, não tem nenhum jabá aqui, a XP tem tanto a XP como a Clear e a Rico, que são as marcas que eles possuem. O Itaú tem uma corretora, o Bradesco tem corretora, todos os grandes bancos. O BTG Pactual tem corretora, modal mais, enfim, tem uma porrada de corretora, você abre uma conta, dentro de cada corretora tem o ambiente do home broker, que é aquele ambiente cheio de números e letras, que se acompanha as ações. A gente falou sobre os tickers das ações, inclusive, no episódio anterior, falamos sobre a diferença entre ações ordinárias e preferenciais, com o ticker 3, 4 e as units com o código 11. E aí, Rafa, é o seguinte, eu vou lá comprar uma ação e já me falaram que eu tenho que comprar no mínimo 100. É isso mesmo? Eu tenho que comprar no mínimo 100 ações? Mas o dinheiro está curto, cara, o PIB não cresceu muito não. E aí, como é que faz? É, exatamente, Rabib. Na verdade, você tem a possibilidade de comprar quantidades menores, quantidades quebradas, mas existe uma coisa que a gente chama de lote padrão e mercado fracionário. O lote padrão para o mercado de ações é sempre a quantidade de 100 ações. E o fracionário, o mercado fracionário é aquele que você pode comprar quantidades distintas, de 100 ou de múltiplos de 100. A diferença é que o mercado de lote padrão é um mercado que tem muito mais liquidez. Esses mercados são, efetivamente, os dois mercados distintos. Então, inclusive, o preço da mesma ação, ele muda se você estiver operando no lote padrão ou no mercado fracionário. Então, é vantajoso para o investidor operar no lote padrão. O que pode acontecer é o que você comentou, né? Se uma ação, por exemplo, ela custa 100 reais, para comprar um lote padrão, a gente teria que ter no mínimo 10 mil reais, o que dificultaria o investimento. O que as empresas fazem nesse caso? Nesse caso, as empresas fazem uma operação que a gente chama de split, né? Que é quebrar a ação em uma quantidade maior e, consequentemente, com um preço menor. Por exemplo, se a ação de uma empresa custa 100 reais e ela faz um split, né? Quebrando o valor da empresa ou a valor da ação em dois, o que acontece? A quantidade de ações dobra e o valor da ação fica pela metade. A empresa faz isso justamente para aumentar a liquidez. Aquele investidor que não conseguia comprar 100, ele passa a conseguir comprar a 50, né? Porque aí ele vai ter que ter 5 mil reais para investir no lote padrão. Acho que vale a gente mencionar aqui também, a gente fez um episódio sobre ETFs no passado recente, que o lote padrão do ETF não é 100, o lote padrão do ETF é 10 quantidades, 10 cotas. Então, o ETF que está precificado, por exemplo, a 100 reais, aí o investidor não precisa ter 10 mil reais como nas ações. Se ele tiver só mil reais, já é suficiente, tá? E aí, aproveitando que a gente está no embalo, fundos imobiliários, o lote padrão é a quantidade de 1. Boa, bem ponderado, Rafa, legal. Isso daqui é importante porque, realmente, se você entra no lote fracionário, acaba perdendo um pouco de liquidez e pode pagar mais caro também na ação, que não inviabiliza a sua compra, né? Até porque nesse mercado você consegue, com valores menores, fazer essas transações. E bom que você colocou o ponto do split, né? Do desdobramento. Teve um caso recente do Banco Inter, né? Que fez esse desdobramento, acabou aumentando bastante a liquidez, né? Fez isso em seis vezes, né? Então, a ação passou a valer de um dia para o outro seis vezes menos, mas, claro, o investidor que tem essa quantidade teve seis vezes mais ações, que é o mesmo valor de mercado que ele tem antes desse desdobramento. E aí, fala aí, Marquinha. Só complementando esse tema de mercado de lote padrão, mercado fracionário, e trazer uma experiência lá de fora. Nos Estados Unidos, imagina a gente comprar uma ação da Berkshire Hathaway, né? Que é gerida pelo famoso Warren Buffett. Sabe quanto custa uma ação dessa? Uma ação só? Hoje, impressão, a gente está gravando no dia 5 de março, está custando 326 mil dólares. Uma. Imagina se o lote padrão lá é 100, né? Lá nos Estados Unidos, pode-se comprar uma fração de ação, inclusive. Você pode comprar 0,0001 de ação. Então, isso torna acessível o investimento, mesmo para pessoas comuns. Muito interessante, Marquinha. Eu ia comentar isso também, cara, que nos Estados Unidos, fração de ação é muito fácil de ser colocado, né? Não é o mercado fracionário, né? É o mesmo mercado normal, mas você compra a fração da ação lá tranquilamente. Como a ação, muitas vezes, tem esse valor alto, acaba sendo mais acessível para investidores de menor recurso. Bom, agora, seguindo, pessoal, mais um tema que eu queria comentar, que muita gente mandou mensagem, né? E a gente chegou num mês fatídico. Estamos em março, e março começa o pesadelo. O pesadelo da declaração do imposto de renda. O leão começa a rugir, e o pessoal fica em dúvida. Putz, e agora? Como que eu vou declarar o meu imposto de renda? E aqui, falando de ações, eu acho que vale a pena a gente começar, né? Então, Marquinho, você, que é um grande apreciador de pagamento de impostos, eu queria entender uma coisa. Ação, a gente sempre paga imposto? Quando paga imposto? Me ajuda aí. Eu adoro imposto, né, Rabib? Eu acho que estou para conhecer um cara que gosta de pagar imposto aí, viu? Nas ações, como é que funciona a parte do Bolsonaro, do presidente? O que a gente tem que dar lá para o leão? Então, até pessoas, né, pessoas comuns, pessoas físicas como nós, que realizam vendas de ações até 20 mil reais por mês, existe a isenção desse imposto de renda. Como que é calculado o imposto de renda? Então, vamos supor que eu comprei a ação há 10 anos atrás. Ela está lá no meu imposto de renda, comprada há 10 anos atrás, perfeito? Eu vou trazendo ela todo ano pelo meu valor de compra, que eu comprei há 10 anos atrás. Venho declarando todo ano, né, não só os dividendos, mas também participação sobre resultados da empresa. E quando eu vendo, se eu vender essa ação esse ano, aí sim eu declaro a venda dessa ação, tá? Eu vou pagar o imposto, que é o imposto sobre ganho de capital, tá? Se, principalmente, se houver diferença positiva entre quanto eu paguei e quanto eu vendi. Então, vamos supor que eu investi 100 lá há 10 anos atrás e hoje eu vendi essas ações. Eu comprei a 100 lá atrás e hoje eu vendi a 200. Eu vou ter que pagar imposto sobre os 100 reais que eu lucrei. O imposto é sobre o lucro, sobre o ganho de capital. E para pessoas físicas como nós, existe uma isenção, caso a venda seja de até 20 mil reais por mês. Bom, então assim, mesmo tendo ganho de capital, se eu vender como pessoa física até 20 mil reais, eu não preciso pagar esse imposto. Ponto importante, né? Então, para você que quer fazer o controle de pagamento de impostos, mesmo tendo ganho de capital, quiser evitar o pagamento de impostos, você faz, existe-se, esse benefício é legal, né? Então, para você que está ouvindo aí, não é nenhuma mutreta, fica tranquilo. Esse benefício, ele é absolutamente legítimo, tá? Pela legislação. Agora, Rafa, passando a bola para você, né? Beleza. Vamos supor que eu vendi mais de 20 mil reais, tive ganho de capital, né? E vou ter que fazer o pagamento do imposto. Qual que é a alíquota e como que eu faço esse pagamento, hein? Legal. É o seguinte, primeiro, né, para computar o imposto que vai ser pago, a gente deve verificar todas as operações que foram feitas dentro de um mês calendário. Então, você tem que pegar todas as operações, né, de venda de ações que foram feitas num mês fechado, por exemplo, do dia 1º de maio até o dia 31 de maio, e verificar qual foi o resultado dessas operações. Caso você tenha tido lucro, né, e o valor de venda não tenha sido superior a 20 mil reais, que foi o que o Marquinho acabou de comentar, você vai ter que pagar imposto. E a alíquota que incide sobre operações normais, né, que é aquela operação que você faz a venda num dia diferente do dia que você fez a compra, é de 15%. Caso o investidor faça o que a gente chama de day trade, né, que é comprar e vender a ação no mesmo dia, aí a alíquota é de 20%. E esses cálculos, eles são feitos de uma forma independente. Então, você tem que computar as operações normais que você realizou, verificar o lucro e, separadamente, verificar o lucro das operações de day trade. Vale mencionar aqui que, caso você tenha algum prejuízo acumulado, né, de operações do passado e que você não, que você obteve uma perda, essas operações, elas entram compensando eventuais lucros que você tenha no futuro. Então, se você teve um prejuízo, né, de 10 mil reais numa operação passada, e esse mês você está tendo um lucro de 20 mil reais, na verdade, o imposto, ou a alíquota de 15%, se for uma operação normal, vai incidir sobre a diferença, que é 20 mil menos o 10. E o mesmo vale para as operações de day trade. Esse mecanismo, esse efeito de compensação, ele também é calculado independentemente, né, você calcula para as operações de day trade e para as operações normais. Fechou o mês, calculou o quanto você deve de imposto, você, como investidor, é o responsável pelo pagamento, pelo recolhimento desse imposto, ele não é na fonte, né. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá, pegar uma DARF, preencher com o código 6051, colocar o valor e você tem até o último mês, o último dia do mês subsequente para fazer esse pagamento. Aí você vai lá e faz no banco, e aí é importante você deixar tudo isso separadinho, porque depois você vai usar isso na hora de fazer a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física, né, declaração anual. Então, tem que deixar tudo isso muito bem organizado para depois você conseguir fazer a declaração certinha, tá? Muito bom, Rafa. Então, eu fiz certinho, porque eu me desfiz das minhas posições no ano passado, cometi a cagada de vender um valor acima dos 20 mil isentos e paguei imposto, né, maravilha. Isso em um mês específico, né, eu não tinha tanto dinheiro, mas acabei vendendo tudo no mês só por desconhecimento, então você que está ouvindo, não cometa a mesma cagada que eu cometi, e guardei todas as operações de DARF para poder fazer a declaração esse ano, tá? Então, é importante realmente fazer esse recolhimento dos documentos e para você que teve que pagar imposto ou está prevendo isso, ele não é na fonte como o Rafa comentou, você é responsável pelo recolhimento desse imposto. Entra na internet, digita lá no oráculo Google DARF como emitir e com certeza o primeiro ou segundo link vai estar ali disponível para você realizar a sua emissão, né? E aí, continuando, né, vou passar a bola para o Marquinho, né, Rabir, antes de você passar a bola para mim, posso passar a bola para você? Aproveitar que você teve uma experiência aí de vender mais de 20 mil, uma dúvida que eu sempre tive. Então, por exemplo, eu vendi ações 20 mil reais, beleza? Se eu vendi nesse mês 20 mil reais, eu não pago imposto de renda, independente se eu tiver lucro ou prejuízo, beleza? Só que por acaso eu vendi 30 mil reais e esses 30 mil reais me geraram 10 mil de lucro, o total. Eu vou pagar em cima do total, do lucro total, ou eu vou ter algum tipo de desconto dos 20 mil que eu já teria como bonificação? Você sabe isso por essa? Se não souber, depois a gente vai... E aí, Rafa, pergunta para o universitário. Vamos lá, Rafa. A falta de 20 mil reais tem que pagar sobre todo o lucro, não tem nenhum tipo de compensação. E aqui vale... Pode ser uma dúvida, a outra dúvida também que pode surgir é a isenção é quando o lucro é até 20 mil reais ou quando a alienação ou a venda é até 20 mil reais? É quando a venda é até 20 mil reais. A venda é consolidada, tá? De todas as vendas que você fez naquele mês. Então, tomar só esse cuidado. 20 mil reais, efetivamente, nosso ouvinte aí deve ter muito mais que isso. Então, tomar cuidado, vai ter que quebrar a boleta mesmo, senão vai pagar imposto. Ou seja, o cara comprou a ação lá, a um real cada... Comprou um real de ação, aí vai vender agora, a ação valorizou muito, ela tá custando... Tá valor de venda de 21 mil reais. Aí o cara vai lá e vende tudo. Ele paga imposto sobre o... Toda a diferença. 20 mil e 999 reais. É isso. Entendi. Isso aí, pessoal. Não é a diferença, não, da isenção. Passou de 20 mil, se ferrou, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado nesse ponto. E aí, pra finalizar essa discussão sobre imposto, eu queria entender mais sobre a declaração mesmo. Então, o Marquinho tá comemorando que a gente vai parar de falar de imposto. Pelo amor de Deus. Mas é importante, né, Habib? Como é que o desconhecimento acaba gerando prejuízo, né? Você é um próprio exemplo disso, né? Como é que informação é importante. Exato. Um contra-exemplo, até no caso dessas declarações. Mas, vamos lá. Você chegou a comentar rapidamente, eu queria só reforçar esse ponto, Marquinho. Quando eu vou declarar, né? Então, eu vou fazer lá meu imposto de renda. Se você que tá ouvindo, ou vendo, nunca fez, né? Ou vai fazer pela primeira vez, né? Ou já tá acostumado, você vai declarar lá as suas ações, né? Então, beleza. Você tem a ação da Oi, por exemplo. Maravilha, tal. Vai declarar a ação. Qual o valor que eu declaro no meu imposto de renda lá, hein, Marquinho? Você deve declarar, Habib, o valor que você comprou ela, tá? O valor da compra. Não é isso, Rafa? É isso aí. Tem que declarar o valor da compra. Beleza. Eu declaro o valor da compra, né? Então, não o valor de mercado. Acho que isso é importante esclarecer também, né? A pessoa vai lá, vou declarar o valor. Entra no Home Broker, vê quanto tá valendo. Não, não é esse. É o valor da compra. Muitas vezes, esse valor, ele fica indisponível. Não é tão fácil você acessar ele na sua corretora, tal. Então, de novo, mais uma vez. Fez uma compra, guarda lá a nota de corretagem, tal. Guarda essas informações no Excel. Acho que pode facilitar a organização, né? E aí, na venda, você acaba declarando esse valor de venda também, consequentemente, né, Rafa? É, porque, na verdade, você tem um... Pra acessar a informação, efetivamente, você tem que acessar a corretora, né? Pegar uma declaração lá dentro, um informativo. E aí, depois, pra que você faça o... Você já fez o pagamento do imposto no passado pela DARF e aí você só informa que você efetivamente pagou esse imposto. Porque a Receita, ela tem como identificar as operações que você faz com compra e venda de ações. Então, a Receita é avisada. Eles estão sabendo o que você fez. Se você fizer a operação e não declarar, você pode cair na malha fina. Isso é relativamente comum. Boa. E uma última pergunta aí. Eu vou jogar pra você, Rafa. Não sei se o Marquinho também vai saber isso, mas é importante. Com certeza vai. Eu vou declarar lá minhas ações. Vamos supor que eu tenha uma carteira com cinco ações. Eu declaro as cinco ações separadamente ou eu declaro como uma batelada aí, colocado como, por exemplo, bolsa ou operações de renda variável. Como que eu faço isso? É, no caso, você tem que declarar as ações separadamente, mas o lucro ou quanto você pagou de imposto, isso vai tudo de uma vez. Aí você coloca lá tudo consolidado. Muito bom. Então, Marquinho, pra você que vai declarar aí seus lucros nas suas operações aí, é importante deixar tudo separadinho, as 250 ações que você tem na carteira, linha por linha, isso pode complicar um pouco, mas o lucro é de uma vez só, viu? Obrigado, Rabib. Ajuda bastante. Bom, pessoal, acho que nesse episódio é isso mesmo, a gente já está aí nos 25 minutos, falamos sobre lote padrão, mercado fracionário e aproveitando o embalo da declaração de imposto de renda, falamos sobre alguns detalhes aí de imposto de renda. Então, se vocês tiverem mais algum comentário ou só mandar a despedida de vocês, Marquinho, manda bala aí. Rabib, eu acho que aproveitar que a gente tem aí mais quatro, cinco minutinhos, pedi pro Rafa explicar aí se já que vai ter esse imposto de renda que todo ano você tem que declarar. Rafa, ajuda a gente um pouquinho mais aí a declarar que todo ano eu esquenta a cabeça nesse negócio. Até quando eu tenho que fazer? A declaração agora é nos meses de março e abril, você tem que ir lá no site da Receita e baixar o programinha pra fazer a declaração do imposto. E aí, essa parte especificamente de ações é isso, é importante ter todas as DARFs, tudo documentado, tudo separadinho pra que você não tenha problema depois pra inserir as informações. E aí tem um programa específico da Receita que é pra você inserir as informações de ganho de capital. Então, tem o programa, o gerador do imposto e aí você tem um outro programinha que é vinculado pra que você insira essas informações das operações de ações. Muito bom, né? Inclusive, chegou hoje pra mim, pessoal, mostrando aqui pra vocês no vídeo. Olha só que beleza, né? Isso aqui é tudo declaração de imposto, aqui no caso do fundo imobiliário, né? Porque ação não tenho mais. Mas chega via carta, né, pessoal? Acho que o pessoal ainda não descobriu o e-mail, né? Mas pra você que vai declarar, então, como o Rafa falou, só reforçando, junta todas as documentações, as DARFs, nota de corretagem, pega tudo isso porque o leão pode rugir, você pode ser pego na malha fina, nunca é agradável. Então, guarda as informações pra fazer essa declaração. Beleza? Então, Rafa, manda aí a sua despedida pro pessoal. Valeu, pessoal. Um grande prazer. Obrigado por nos ouvir. Até o próximo episódio aí. Um abraço. Valeu, Rafa. Marquinho, você. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido, assistido até aqui. Até o próximo BT Semana aí. Valeu, Rafa. Valeu, Marquinho. Obrigado. Tem mais um episódio falando sobre ações, então não perde essa série. O próximo episódio vai estar legal também. A gente vai colocar algumas ações que a gente gosta, algumas que a gente odeia, eventualmente. E aí nos vemos, então, no próximo episódio. Obrigado pela paciência. Obrigado pelo interesse. Nos vemos na próxima semana, então. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.